E aí turma boa, tudo bem meus amores? Eu andei observando que chegou muita gente nova por aqui Então sejam todos bem-vindos a nossa turma E também observei que vocês gostaram bastante do vídeo de reclipes Por isso eu vou trazer mais 4 modelos que serão divididos em 2 vídeos Mas antes de assistir, não esquece de se inscrever no canal Você que está só zapeando pelo Youtube e chegou por aqui Ou até mesmo você que sempre me assiste e ainda não se inscreveu É bem simples, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo E é de graça, tá? Aí deixa o like, comenta, compartilha A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais Vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo Se você aprendeu e fez alguma coisa que eu ensinei por aqui Posta, me marca e usa a Recheg Mas dá, aprendi com você Agora chega de blá 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 E bora lá que eu vou te ensinar A base de todo o processo é a florzinha Para fazer cada florzinha eu preciso de 4 pérolas Eu escolhi aqui um fio No caso eu coloquei aqui no meu da esquerda 3 pérolas Aí eu vou colocar mais uma e vou cruzar O meu fio da esquerda passa para a direita E o meu fio da direita passa para a esquerda Eu junto as pontinhas e puxo Quando eu puxo eu já tenho uma florzinha A partir daqui eu coloco uma pérola no fio da esquerda Uma no da direita E cruzo mais uma Junto as pontinhas e puxo Já tenho a segunda florzinha Eu vou precisar de 5 Então vou repetir Uma pérola no fio da esquerda Um no da direita E cruzo mais uma Fica assim as 5 florzinhas 1, 2, 3, 4, 5 Eu escolho um dos fios e coloco 4 pérolas Aqui no meu caso eu coloquei no meu fio da esquerda Eu puxo Veja que aqui no final está saindo um nalho para um lado E um para o outro Aqui no lado que eu coloquei as 4 pérolas Que é do meu lado esquerdo Eu vou pegar o fio Vou pular essa pérola Veja Eu pulo essa daqui e vou passar na do meio Aqui Então eu passo o meu fio aqui por dentro Da esquerda para a direita Aqui na pérola do meio Quando eu puxo Olha Forma uma argolinha Em volta das pérolas Tá vendo? Ficou um biquinho Eu vou fazer esse mesmo processo aqui do outro lado Os dois fios agora estão saindo do mesmo lado Mas eu coloquei 4 pérolas no meu fio da direita Esse que saiu aqui dessa pérola de cima Eu vou pular uma pérola E passar aqui da direita para a esquerda Nessa pérola do meio A mesma que eu passei a outra linha Só que eu vou passar por ela E vou passar também por dentro dessa última pérola de número 4 Que a gente colocou Eu passo por dentro dela também E puxo Vai ficar assim E o meu fio está saindo por dentro aqui dessa última pérola de número 4 Já o desse lado está saindo só por dentro dessa 6 Então eu vou passar também por dentro dessa primeira de número 4 Eu pego meu fio e passo por dentro apenas da primeira pérola de número 4 Vai ficar assim E agora os dois fios estão saindo por dentro da pérola de número 4 A partir daqui Como eu já tenho essa e conto com ela Eu vou precisar só de mais 3 pérolas Aqui eu coloquei mais 3 pérolas no meu fio da direita Aí eu pulo essa daqui de fora E passo aqui pela pérola do meio Da florzinha Pulo uma Passo pela do meio Puxo Veja que se forma um biquinho Tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado esquerdo Fica assim, ó Os dois fios saindo do mesmo lado Eu coloquei as 3 pérolas no fio que está saindo dessa daqui de número 4 Eu vou pular essa pérola E passar na do meio aqui Na mesma que eu passei Da esquerda para a direita Aí eu aproveito e passo também por dentro dessa pérola de número 4 A primeira que colocou Então eu passo pela 6 e pela 4 Para continuar o biquinho Puxo Quando eu puxo os dois lados, ó Se forma mais um biquinho E a partir daqui eu vou repetindo até terminar No caso eu coloco 3 pérolas de um lado Passo por dentro dessa do meio 3 pérolas do outro Também passo aqui pela do meio Passo por dentro da de número 4 Da primeira para continuar o biquinho Eu vim fazendo o mesmo processo Colocando as 3 pérolas de um lado 3 do outro E cruzando na pérola do meio E aqui no final Veja que meu nalho terminou Um para um lado E um para outro Nessa pérola aqui do meio Eu vou precisar fazer esses nalhos se encontrarem Para finalizar Então eu vou pegar o meu nalho Eu vou passar aqui por essa pérola Por essa grande Passo por dentro dela E vou passar também por dentro dessa do meio Tem que sempre puxar o trabalho Para ficar bem durinho Já o desse lado Eu vou passar por dentro dessa pérola aqui Agora eles já se encontraram aqui no meio E eu finalizo com vários nós Aqui ficou vários nozinhos Eu vou passar o fio por dentro da pérola E puxar para não entrar para dentro dela Ele se escondeu aqui E eu já posso cortar o excesso Vai ficar assim Para esse modelo Eu também começo fazendo uma florzinha Então eu coloquei três pérolas aqui no meu fio da esquerda E vou cruzar mais uma O fio da esquerda passa para a direita E o da direita passa para a esquerda Junta as pontas e puxa Tá aqui a florzinha no final Agora eu vou colocar três pérolas no meu fio da esquerda Três no da esquerda E vou colocar três no fio da direita Três no da direita E vou cruzar mais uma O fio da esquerda passa para a direita E o fio da direita passa para a esquerda Eu junto as pontas e puxo Fica assim Vai ficar uma bolinha maior Agora eu coloquei quatro pérolas no fio da minha esquerda Quatro no da direita E vou cruzar mais uma Então o fio da esquerda para a direita Fio da direita para a esquerda Junto as pontas e puxo Veja como ficou Ficou uma florzinha pequena Uma média e uma grande Agora eu vou repetir esse processo aqui para o outro lado Aqui eu coloquei três pérolas E aqui na maior eu coloquei quatro Então eu vou voltar a colocar três pérolas em cada fio Para fazer outra florzinha desse tamanho Tá aqui três pérolas em cada fio E eu pego mais uma E cruzo Fio da esquerda para a direita E da direita para a esquerda Junto as pontinhas e puxo Tá aqui E agora eu vou fazer uma florzinha menor Como só são quatro pérolas Como aqui eu já tenho uma Vou colocar uma pérola no fio da direita Uma no da esquerda E vou cruzar mais uma Tá aqui Uma pérola no fio da direita Uma no da esquerda E agora eu vou cruzar mais uma Junto as pontinhas e puxo O meu nalho está saindo de dentro dessa pérola Um fio para um lado Um fio para o outro Eu preciso trazer eles para cá Para essa pérola Então o meu fio desse lado Eu vou passar por dentro dessa E por dentro dessa Já o meu fio aqui de cima Eu passo por dentro dessa E por dentro dessa Aí eu vou ter eles aqui em cima O meu fio aqui de cima Eu passo por dentro dessa E por dentro dessa daqui do meio Puxo Puxo Já o meu fio aqui de baixo Eu passo por dentro dessa Que está aqui do ladinho E passo por dentro da que eu quero Puxo tudo A gente tem que vir sempre arrochando Nosso trabalho Vai ficar assim O meu nalho está saindo aqui do meio Da pérola que eu quero Eu junto as duas pontas do meu nalho E passo uma pérola de número 6 Por dentro dela Puxo Vai ficar assim A pérola aqui no meio Aí o meu fio da direita Eu passo para o lado esquerdo Aqui na pérola de cima Pérola que fica frente a frente Uma com a outra Passo e puxo Aí o fio que ficou A minha esquerda Eu passo por dentro Da pérola da esquerda Para a direita Por dentro Da mesma pérola Que fica aqui no meio E vou puxar Quando eu puxo Ela se encaixa Aqui no meio Tá vendo? Agora eu vou juntar As pontas E vou passar As duas pontas Por dentro De uma pérola De número 8 Passo as duas pontas Puxo para ela Se encaixar Aqui dentro Faço o mesmo processo O fio da direita Eu passo Por dentro Da pérola Do meio Aqui Indo para o lado Esquerdo E o meu fio Da esquerda Eu passo Por dentro Da mesma pérola Vindo para o lado Direito Passo E puxo Já se encaixa Mais uma pérola Aqui no meio E vou repetir O mesmo processo Aqui em cima Eu junto As duas pontas Do nalho E passo Uma pérola Seis por dentro Puxo Ela vai se encaixar Por dentro Dessa florzinha E eu faço O mesmo processo O fio Que ficou Do lado Da direita Ele passa Para o lado Esquerdo Por dentro Da pérola 4 Que ficou Aqui no meio Passa Para o lado Esquerdo E o que ficou Do lado Esquerdo Passa Para o lado Direito E vai ficar Assim Agora O meu nalho Está saindo Cada um Para um lado Então Eu vou Passando Aqui por dentro Da pérola Até eles Ficarem Lado a lado Vou passar Esse por aqui E por aqui E vou passar Esse daqui Só por uma pérola Aqui em cima Veja que as pontinhas Agora estão Lado a lado E aqui Eu vou dar Vários nozinhos Para finalizar Está aqui Já dei Vários nozinhos Aí vou passar Aqui o fio Pela pérola Do lado E eu vou Puxar bastante Para esse nozinho Se esconder Por dentro Da pérola Ó Já se escondeu Está vendo Eu vou passar Esse fiozinho Aqui por dentro De mais uma E vou cortar E vou cortar O excesso Corto o excesso De um lado E corto O excesso Do outro Esse modelinho Vai ficar assim Para colar É bem simples Eu passo cola De silicone E eu coloquei Os broxinhos Num papel Para me dar Firmeza Depois eu venho Com a tec bond E dou Três pinguinhos Um no começo No meio E um no final Venho Com a mantinha Que eu fiz Coloco por cima E pressiono Faço o mesmo processo Com a outra Posiciono E pressiono No lugar O resultado É esse É só esperar secar E está pronto Para usar Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo